Por que será que o nosso transporte coletivo é de quinta, ineficiente, caro, inacessível? Por que a maior parte da população passa três horas, quatro horas num transporte que não funciona? Por que a maior parte da população não tem acesso a uma moradia digna, bem localizada como uma parte integrante do seu direito à cidade? A resposta é uma só. Nós não temos hoje uma cidade para todos, porque o que manda nas nossas cidades é um binômio. A combinação, a coalizão entre a cidade para os negócios, os negócios da cidade, os concessionários de ônibus, de lixo, as empreiteiras, as construtoras, as incorporadoras, os loteadores e, do outro lado, a política como negócio. A decisão sobre o que será feito na cidade, nos últimos anos, ficou completamente submetida a essa lógica. A atender a esses interesses para poder reproduzir os mandatos parlamentares e os mandatos nos executivos e, portanto, quando a gente pensa que queremos uma outra forma de representação política, que não queremos mais uma passagem do orçamento público para as empreiteiras, a passagem do orçamento público para os grandes negócios da cidade, nós temos que entender a ligação dessas duas coisas e entender que romper com elas e ampliar o direito à cidade é começar a pensar a cidade a partir de cada comunidade, de cada bairro, de cada território, de cada favela. E isso não vale só para as cidades, vale para o conjunto dos territórios do Brasil. Significa romper com essa visão colonialista, branca, machista e imperialista de que só tem uma forma de se relacionar com o território, que é essa montada e imaginada pelas elites brancas para usar o espaço para extrair renda desse espaço e não para propiciar um espaço para a gente viver. É por isso que pensar um movimento nesse momento com Guilherme Boulos e Sônia Guajajara, o sem-teto e a luta pela moradia e pela cidade com as lideranças indígenas e a luta dos indígenas, dos quilombolas e das comunidades tradicionais é fundamental para a gente construir um projeto de um outro país para o futuro. Aplausos